Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Nathan está com sérios problemas vocais e por isso ele teve que cancelar a apresentação Também vou mostrar pra vocês que João Gomes brinca com o chão de avião referente a Solange Almeida E os fãs começaram a falar algumas coisas, entender? Mas antes de pegar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Macinho Sensação O que acontece rapaziada? Recentemente ele mostrou para todos os seus fãs a sua mais nova conquista Que no caso é um acaso, um acaso não, uma mansão Mas aqui pra nós, Macinho Sensação é muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo em sua carreira E aí E aí Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Macinho Sensação Apresentando para os seus fãs e seguidores sua mais nova mansão E muito parabéns aí para o cantor muito merecedor Quem acompanha a carreira de Macinho Sensação sabe muito bem que ele foi um dos caras aí que veio de baixo Mas de baixo mesmo E hoje conseguiu aí o seu espaço no meio da música nordestina A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês envolvendo o cantor Nathan O que acontece rapaziada? Ele acabou fazendo desabafo lá no seu Instagram Onde segundo mesmo ele está com um problema na voz E por isso teve que cancelar sua apresentação no evento Viste em São Paulo nesse último domingo Fala galera, eu apareci aqui pra falar com vocês Ainda sobre tudo, sobre o desmantelo de ontem Que o quanto foi especial Muito obrigado, Maceió Pra quem não sabe, ontem Antes de subir no palco Minha voz estampou total Então só Deus sabe o quanto eu estava esperando nesse momento do desmantelo O quanto eu estava desejando por esse momento E Eu tomei injeção, automaticamente fui medicado Subi no palco assim, sem voz E graças a Deus A galera foi lá junto com o Natanzinho Muito obrigado a cada um que estava lá Que também compreendeu Obrigado a Ronaldo, Felipe Amorim Que fizeram a festa mais linda também E Gente Muito obrigado pela compreensão de vocês Queria dar mais de mim ali Mas estava com a voz Ainda estou com a voz fragilizada Mas eu te certezai que é só o início de um projeto lindo Que vai muito além Tá? Obrigado a todos Beijo Vim direto pra São Paulo Que hoje É Terei o visto aqui É Infelizmente não consegui cantar Continuei com a voz aqui Amanhã tem uma consulta De manhã cedo Contou em um analigologista aqui em São Paulo Pra parar Acho que é hora de parar e cuidar Um pouco disso tudo Mas Não consegui cantar no visto em São Paulo Mas fui lá Fui lá no visto no meu horário de show Foi É Explicar toda a situação E a galera me abraçou de maneira incrível Então eu disse que Pela situação da voz Hoje eu não pude cantar Mas eu não ia deixar de ir lá embaixo e dar um abraço neles E foi muito especial A Mari também Prolongou um pouco mais o show dela Eu quero voltar em São Paulo e fazer Um show especial Eu vou postar tudo pra vocês Tá bom Muito obrigado pela compreensão É bom saber Que eu tenho fãs Independente de qualquer momento Obrigado Pois é rapaziada Como vocês viram aí Nathan com problemas locais E por isso Que ele teve que cancelar O seu show no domingo No evento Viste Em São Paulo Mas mesmo assim Na hora de sua apresentação Ele foi lá Apareceu no evento Para cumprimentar ali Os seus fãs Eu achei isso muito massa Da parte do cantor E melhoras pra ele Que ele se recompere logo logo A outra notícia Que eu resolvi aqui Mostrar pra vocês É envolvendo João Gomes O que acontece João Gomes se apresentou No Viste também Em São Paulo Ele juntamente com o Xande e Avião Os dois se encontraram ali João Gomes começou a brincar Com o Xande e Avião Referente a uma música Que ele gravou Na época do avião no forró Que o Xande cantava com o Solange E uma brincadeira vai Brincadeira vem Eu achei muito massa Esse encontro dos dois Ei E aí gato Ei otário Não sei Não vou pedir demais Encontra o Gilberto E eu gravei uma música De alguém Qual? Que é muito especial Na sua história Torinho Você viu Gravei Não, qual foi? Você fala assim Solange Ah, foi? Como é que você disse? Ah, foi Se não valorizar, né? É dela essa música Não, diga aí Eu tô me tremendo aqui Se não valorizar Com certeza Como é que você dizia O nome dela Solange Ai, doido A música dela É dela mesmo? Rapaz É responsabilidade tão grande Pois é, rapaziada Como vocês viram aí João Gomes fazendo Nós só é aí Com o futuro de Tipo que Solange O Xane Voltar e fazer uma turnê E quem não tá esperando isso? Tomara que eles se resolvam E logo logo Os dois possam aí Fazer uma turnê junto Enfim, rapaziada É só o vídeo de hoje Mostrando essas três informações Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Espero você A qualquer momento Tchau Tchau